Gente, tá impossível de gravar hoje nessa casa, porque as pessoas, a vizinhança inteira, pararam pra cantar músicas que eu não posso botar no YouTube. É, e ó, não dá. Olha, aqui temos o churrasqueiro do dia. Nossa! Ah, que ele tá ouvindo as músicas também, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Acabei de gravar um vídeo agora. Kenny, ó Kenny. Ó. Kenny, você tá gostando? Oi. O repertório é maravilhoso. Ai, gente, que uou. Gente, as pessoas estão empolgadas hoje. Não dá pra gravar. Oi. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu já tô atrasada. Vou correr, tomar banho, me arrumar, porque daqui a pouco chego uma querida aqui pra me buscar pra almoçar com outra querida. Hoje tem muitas queridas na minha vida. Vou mostrar pra vocês. E com certeza eu vou mostrar tudo que vai acontecer na minha vida hoje. Ontem eu dormi tarde porque eu fiquei editando o vídeo e tal, mas eu não consegui terminar. Então, hoje eu tenho um compromisso às quatro da tarde e eu tenho que acordar. Então, vou deixar de blá, blá, blá. E vamos levantar, tomar banho. E vamos lá começar o dia. Bom dia, Kenny. Bom, então, terminei de tomar banho. Já faz um tempinho, o cabelo já tá secando, mas ainda tá molhado. E eu gosto de secar, de deixar secando naturalmente. Não gosto de usar secador. E vou aplicar hidratante, protetor solar. E vou tomar café, porque eu tô morrendo de fome. E depois de tomar café eu vou trabalhar no blog um pouco. Vou editar o vídeo que eu não consegui terminar de editar ontem, porque eu preferi dormir. Eu preferi dormir porque assim, eu tava muito cansada. Eu falei, não, vou dormir, que é melhor pra minha vida. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que eu passei... Tô há dois dias comendo saudade. Que vergonha, dois dias. Gente, eu adorei esse chá aqui. Esse chá vermelho, olha. Um chá vermelho com cranberry. Tô na correria aqui, tomando café, editando vídeo. Tem muita coisa pra fazer hoje no blog. Tem muito trabalho, muitos e-mails pra responder. Gente, muito, muito... Quando eu acumulo e-mail, é uma graça na minha vida, assim. Mas eu tenho que agradecer por, né? Ter muito trabalho, graças a Deus. Então é isso, eu vou terminar de tomar café. Mostro pra vocês o que tiver de bom acontecendo. Beca vem me buscar aqui, uns 10h40. Eu vou ver Flavinha, né? Eu e Beca, a gente vai almoçar com a Flavinha. Com a bebê. Ai, meu jeito, eu vou apertar tanto aquela bebê. Porque eu não sei quando eu vou conseguir ver de novo aquela coisa linda. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Beijo. Vou tentar gravar mais dessa vez. Porque as minhas falaram, ah, talvez você gravou pouco. Vou tentar gravar mais, tá bom? Beijo, bom dia, gente. Olha, eu quero agradecer, viu, nesse... Olha, gente, viu, tudo bonitinho assim, ó. É da Ladylike, que é da uma leitora, seguidora minha, chamada Priscila. Gente, perdoa o barulho de obras, mas é porque só tem o que tem pra hoje. Ela mandou um brinco, que ela é chica, ela tem uma coleção. E ela me deu lá na Beauty Fair o brinco dela. Um dos brincos, eu acho, da coleção dela. Pri, adorei. Um beijo pra você. E, gente, eu não gravei o vídeo dos presentes da Beauty Fair. Porque começou a misturar tudo. O Rodrigo colocou no saco um, no saco outro. Eu não tinha achado esse brinco aqui que Pri me deu. E aí eu falei, ah, não, gente. Pra mostrar as coisas, não mostrar de todo mundo. Ou eu mostro de todo mundo, ou eu não mostro nenhum, né. Mas, assim, eu abri tudo. Amei tudo, gente. Muito obrigada. Meu Deus, sério. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, tá aqui, ó. Tá vendo? O Rodrigo até agradeceu a leitura dele. Eu dei esse presente do Boticário pra ele. E, assim, tem muita coisa. Aqui é o negócio da prata que eu ganhei. E, assim, em cada sacola tem muita coisa dentro, sabe? De várias pessoas. Então, misturou tudo. Eu não sei quem deu o quê. E eu gosto de falar dizendo o nome, agradecendo, sabe? Mas, muito obrigada você que foi lá me dar um abraço. Você que foi lá me dar um abraço e ainda levou algum presentinho pra mim. Gente, muito obrigada mesmo. Eu sempre gravo vídeos de presentes. Mas, dessa vez, eu tô com dó porque eu não sei o que é de... Sabe? Ficou tudo misturado lá. Mas, muito, muito obrigada. Eu amei tudo. Já abri tudo. Já vi tudo. Amei tudo. Naquela sacola da Inoa tem vários presentinhos dentro também. Então, obrigada mesmo, gente. Isso é demais. É demais. Gente, Beca chegou. Ela tá lá embaixo. E eu, a Anta, pensava que ela ia demorar mais. Porque ela se atrasou um pouco. Mas eu pensava que ela ia demorar mais. Mas ela já chegou. E eu tô correndo aqui, né? Porque eu moro no final da entrada. Minha entrada é o O. Então, coloquei a comida de Candy. E agora, vou lá encontrar com minha querida Beca. Mostro pra vocês tudo, claro. Flavinha já mandou mensagem pra mim falando que chegou no shopping. Ela tá com a bebê lá. Com a mãe dela e a tia dela, eu acho. Se não me engano. E preciso falar pra vocês que eu tô louca pra ver a bebê? Não, né? E Flavinha também, gente. Claro. Conheci a mãe dela também, gente. Claro. Mas a bebê... É porque é bebê, né, gente? A gente sabe. Eu tô sem batom, gente, tá? Passei só um hidratante. Mas eu tô com um batom aqui. Com creme de pêssego. Ai, meu Deus. Vou descer na escada mesmo. Na raça. E eu vou tentar comer. Só vou almoçar lá. Porque eu tenho um compromisso. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho um compromisso à tarde. Então, vai ser bem rápido. Ai, meu Deus. Tô cobrindo tudo. Calma aí. Olha, tem que ser muito guerreira pra assistir meu vlog. Viu, meu povo? Vocês são, né? Gente, acabei de encontrar essa beleza aqui. Ai, gente. Ela tá dirigindo. Ela não pode. Ela não é antipática. É porque ela tá dirigindo e a gente quer viver. E agora a gente vai encontrar quem, Beca? Fala para o povo. Flavinha. Flavinha Kalina. E tem uma surpresa. Você não sabe. É mais uma pessoa. Quem não sabe? É um povo. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Mas você já sabe? Claro. Quem? A mãe dela? Não. Olha. Ai, que boa. Eu? Não, vai. Mas como assim? Eu conheço? Eu chamei uma pessoa pra ir com a gente ontem à noite. Eu conheço. Eu conheço. E gosta. Gente. Não, nem chame. Eu acho que eu não vou gostar, não. Sabe quem é? Eu não quero saber. Eu não quero. Eu quero surpresa. Porque aí vocês também têm surpresa. Mas é uma pessoa muito legal. Ah, é muito legal. Mas eu conheço assim mesmo? Eu conheço só por vídeo. Conhece. Ah, eu acho que eu sei. Quem? Não, claro que deve ser. Ah, eu vencei nela. Ah, Caju. Tá vendo? O Beca não me chamou. Fala logo aqui no vlog. Oi, gente. Olha, Beca não conhece ainda a Baby V. E hoje será um dia... Nossa, eu tô muito barriguda nesse vídeo. Então, vou fazer assim, gente. Beca não quer mostrar assim. Não, sem maquiagem, com cabelo, né? É, gente. A gente tem que ser amado. A gente é. Muito bem, exatamente. Olha, Beca vai conhecer a Baby V e eu vou apertar muito. Então, eu não vou deixar você... Não, você deixa eu abraçá-la primeiro porque você já conhece. Eu ainda não conheço. Eu vou filmar. Assistam lá no vlog de Beca a emoção de ver. Não, mas é porque a gente tá acompanhando tanto, Flavinha, né? Nossa, demais. Não, e ainda mais sendo a Flavinha, né? Com certeza. Com certeza. Você também. Ai, obrigada, gente. Tá vendo? Eu também sou. Mas eu não tenho Baby V. Eu falo mesmo. Então, nem tá aí. É, você não teria vindo aqui, né? Me buscar. Na porta da sua casa. Pois é. Gente, depois quando eu chegar no shopping, eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou desligar e voltar de noite dizendo, gente, não deu pra gravar, tá bom? Eu vou mostrar. Beijo. Tamanho de Flavinha, coisa mais linda. Beijo, Camila. Que linda, Flavinha. Eu deixo você comer, mas dê um oi pras meninas. Ah, ninguém quer saber mais de mim. É só da Vitória, da minha mãe, mas eu tô aqui também. Ai, que linda. Você tá comendo o quê? Que o povo gosta de ver comida. Não, uma bagunça. Eu peguei mais pra Vitória que eu tava esperando vocês. Eu peguei pra ela arroz, lentilha, carne, coisa saudável e uma frutinha, uma manga. Tá, agora vamos lá para a bebê. Beca, conquistou aí já? Já tá começando. Oi, bebê. Mas que chata, eu não posso nem comer que todo mundo me gravando. Que vida é essa? Que coisa mais linda. Tudo bom? Oi. Ai, que coisa linda. Você não lembra de mim, da doida? Não, né? São tantas pessoas, né, Vi? Eu não. Essa doida é louca. Não lembro não. Olha o pezinho, que coisa mais gostosa. Pezinha, tá comendo o corzinha. Manda um beijo pro vlog. Mua, 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 mua. Mua, mua, mua. Mua, mua, mua. Ah, vou pegar. Ai. Que linda, meu Deus, gente, que linda. Tudo bom? Ah, que coisa linda. Tudo bom? Não lembro, eu vou ficar uns dois beijos. Caralho, janeiro. Eu não acredito. Vi, vi. Olha esse peco usado dessa pessoa. E aí tem um monte de mulheres. Olha quem tá aqui. Bru, dá um tchau pro meu vlog. Ai, que fofa. Olha, Bru, deu presente pra bebê. Ela já tá, ó, aproveitando a embalagem. Estou aqui com a bebê. Porque a mamãe da bebê foi almoçar. E a bebê está muito quietinha. Porque aqui, ó, tem umas tias muito... É a girafa. É a girafa. Porque ela está com a Mila aqui. O nome da girafa é Mila. Gente, olha. E Flavinha falou, se ela falar Mila primeiro do que mamãe, ela vai cortar relações comigo. Mas a bebê gosta da girafa. E, consequentemente, gosta de mim, né, Vi? Ela tá calminha já. Ela ficou chorando porque Flavinha saiu. Mas agora ela já tá na vida. Mas tranquila. Tá com o dia de dia, Camila. Tá com Deus. Que nem de dia. Sozinha na carteira. Mas, meu pai do céu, eu posso com isso. Flavinha, conta aí. Vai comer o quê? Gente, eu... Como eu contei outras vezes, eu adoro comida crua. Não é o melhor, né, porque tem uns perigos, mas é muito gostoso. Então, quibe cru. Aqui é o tabule. Isso aqui é um creme de coalhada fresca com pepino. Coalhada fresca e pão sírio. Gostou, bebê? Prontou? Não. A gente vai agarrar com covinho lá. Gostou? Vai, pode comer. E água de coco? Coma em paz. E eu tô só na espera. E você, Bruna? Tô só na espera. Eu também. Ó, gente, eu vou comer aqui arroz com brócolis, patata e camarão ao catupiry. Beca, você pediu o quê? Que não deu tempo nem de filmar, querida? Tá com medo. Gente, eu tô com fome. Eu não tenho ideia. Aí é o quê? É arroz? É hambúrguer? É batata normal. Com molho de cheddar e cebola. E como é? Eu pedi suco, tá? Que eu sou muito saudável. Beber chupando limão. O título do vídeo. Eu não acredito que ela gosta de limão. Coitada, Flavinha. Que malvadeira. Ela gosta, né? Ela toma água de limão. Estou aqui com Stephanie. Dá um tchau, Stephanie. Ai, que legal encontrar leitoras. Eu adoro. Dá um beijo. Eu vou beijar muito, muito, porque eu não sei quando eu vou encontrar com essa bebê ainda, entendeu? Então, por isso que eu tô cheirando muito, beijando muito. Porque eu vou morrer de saudade dela, né, Vi? Vi tá nem aí pro meu vlog. Mas, de dia a Camila vai morrer de saudade de você. Você sabia? Você sabia? Ela não sabia. Ela não sabe. Mas aí tá sabendo, né? Abençoada. Coisa linda. Gente, meu celular não tá mais gravando. Mas eu vou agora pra uma reunião. Compromisso que eu tenho. E eu vim descarregar aqui o celular, porque eu vou precisar dele à noite. Então, tá uma correria aqui, mas é só pra dar um oi. E eu não consegui me despedir das meninas, assim, mostrando pra vocês. Porque ninguém tinha mais memória de nada. Então, não deu. E eu apaguei alguns vídeos aqui que eu achei. Vim, achei no táxi, aí eu apaguei. Pra dar tchau pra vocês, assim. Agora é tarde, né? Então, dê um beijo na Baby Vi, Flavinha, nas meninas. Que eu vou ver mais tarde. E à noite tem um negócio do Google. Um negócio do Google é ótimo. E eu levo vocês também comigo, tá bom? Beijo e até mais tarde. Mais tarde. E é isso, gente. Um beijo e até mais tarde. Agora eu vou pra uma reunião. Não posso filmar lá onde eu vou. Beijo. A gente se vê à noite. Tchau. Acabei de me arrumar na maior correria. Ainda não passei corretivo, ainda não passei batom. Mas agora eu vou pro negócio lá do evento dos parceiros do YouTube, no escritório do Google. E é isso aí. Gente, a gente tá subindo agora. E vamos lá. Vamos lá. Eita. Estou entrando aqui. Olha que legal. Oi. Oi, vice feminina. Eu sou viciada com vocês. Beijo. Gente, olha as comidas aqui, brigadeiros, várias coisas aqui. Eu nem toquei porque eu estou de dieta há 48 horas. E tem coxinha, tem muitas coisas. E a pessoa não toquei nada, tem noção. Pois é. Verdade. Então, vamos dar um tchau aqui, pessoal. Tchau. Gente, acabou aqui o evento. Acabou assim. A gente vai embora agora. E estamos aqui, na recepção. Na recepção. Deixa eu filmar aqui, em geral, pra vocês verem como é aqui. É bem grande. E foi bem legal assim, mas... Estou cansada. Estou cansada. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar o máximo de coisas que aconteceu mesmo hoje. E chegar em casa com essa coisa linda aqui, me dando beijos. Beijos é ótimo. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de vídeos assim, que eu mostro mais o meu dia, como funciona, o que é que eu faço. Não esquece de deixar um gostei, porque aí eu sei e gravo mais. Tá bom? Um beijo enorme e até o próximo. Tchau. Tchau. Dá um beijo. Tchau. 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 Tchau.